A minha bandeira é o bem-estar da população. Oi, pessoal, sou o deputado estadual e jornalista Sérgio Guimarães, 40 anos de idade. Sou natural de Laguna, fiz a minha vida em Tubarão, onde me formei em 2005. Depois vim pra cá, passei por grandes emissoras até me tornar deputado estadual com muito serviço prestado. Quando eu falo que a minha bandeira principal é o bem-estar da população, isso inclui todas as áreas. Principalmente a saúde, que é onde eu defendo com unhas e dentes. Por isso, recentemente, eu sou extremamente favorável ao uso do canabidiol para fins medicinais. É um medicamento do futuro, tá mais do que provado. Quer conhecer mais o meu trabalho? Me siga aí nas redes sociais, repórter.sérgio de Maranhão.